Tá de lance maconha segurando, vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha, vai sentando na pica doida de maconha Pintas eu sou uma mulher doidão, trava essa puta que cara safada Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica Pintas eu sou uma mulher doida de maconha